De Pet, tá no ar o repórter Pet. Eu não sei se você ficou sabendo, mas uma família de gorilas acabou de se mudar pra Cotia, gente. Aqui pertinho da capital, o Jorge Guerra foi visitar esse complexo que recebeu esses animais e vai contar um pouco pra gente sobre a adaptação do espaço. Vamos conferir, tá bem legal. Hoje eu estou num grande parque de São Paulo pra conhecer, olha só, nós vamos conhecer com exclusividade os gorilas que acabaram de chegar. Estos gorilas, o grupo familiar, moravam no Belo Horizonte, e há pouco mais de dois meses, eles foram trasladados aqui a Animalia Park. O objetivo desse traslado foi a preservação da espécie. Para, no futuro, seja necessário poder reintroducir animais dentro da natureza. Olha aí, olha aí. Como você não pode desfrutar e sonreir com esses personagens aí? Bom, pessoal, estou entrando aqui dentro do recinto dos gorilas e o que é legal, vocês estão vendo aqui, eu estou com luva, estou com máscara, isso aqui é uma segurança pra gente não correr o risco de passar nenhuma doença pros animais. Então aqui é tudo feito com muito cuidado, com muita responsabilidade. Os gorilas são animais muito complexos na área de enriquecimento, então a gente faz pelo menos três a cinco tipos de enriquecimento todos os dias com eles. A gente tenta deixar o ambiente o mais próximo possível das atividades naturais, do comportamento natural desses animais. O enriquecimento, ele trabalha com todos os aspectos do comportamento animal. natural, né, o físico, o cognitivo, que é o de pensar, né, o alimentar. Então a gente tenta, no enriquecimento, colocar elementos que forçam os animais a trabalharem pelo alimento. Aqui, como você pode ver, a gente espalha uma parte da alimentação deles, a gente coloca aqui no alvo. Então, Bruno, pega uma cenoura aqui e coloca em algum lugar aqui que simule onde ela fique. É isso aí. Essa daqui é uma boomer ball, né, que a gente trabalha a parte de forrageiro deles. Essa bola hoje foi recheada com alimentos e a gente tampa os furos, então ele também tem atividade de tirar, de procurar, de quebrar a cabeça, como é que vai fazer para tirar um pedacinho de dentro da bola. Tironeiro, o que que é essa peça? Tá, isso daqui é um elemento que a gente mesmo cria aqui, tá? É um tubo perfurado, onde a gente coloca alimento, aqui tem mel, né? As frutas dentro e sementes. E aqui eu posso esconder, então, é isso? Você vai esconder aqui numa das camas. Quantos anos eles têm? Aqui o maior, Leon, o pai, tem 26 anos e o menor, que está aqui frente a nós agora, aí o 7. E qual que é a média de idade que eles vivem? Eles podem viver cerca de 35, 40 anos. Bajo cuidados humanos, possivelmente muito mais. Pessoal, tô com a Tatiane e ela vai explicar pra gente como é que é feito e qual o tipo de alimentação dos gorilas. O gorila é um animal herbívoro, né? E aqui a gente tem quatro animais que consomem mais ou menos 50 quilos de comida por dia. E aí a gente tem nessa dieta alguns legumes, um pouquinho de fruta e a grande parte são vegetais. Ao longo da semana eles comem mais de 50 tipos de alimento. Então é bem variada a dieta deles. Então agora a gente tá no inverno, a gente incrementa um pouco mais com gordura, coloca um pouquinho de semente, um pouco mais de coco. Mas a principal dieta deles é folhas. Legal. São animais grandes, né? Animais fortes. Eles não ingerem algum tipo de proteína? A proteína que eles ingerem vem toda dos legumes e verduras. Então não tem a proteína de origem animal. Eles ingerem água e a gente também aqui faz uma suplementação com chás agora na época do inverno e também suco de frutas. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, fui! Que trabalho incrível, né? Jorge Guerra, muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. E esse espaço que ele visitou é o Animalia Park. Pra você saber mais é só seguir a arroba Animalia Park. or goes Discover interviews na cidade状ic الر 7hz Immapos. E as pessoas que ele acherem t 접 63 de compostos imão rar no Jhz Espanta. ール dos gente que nós vocês conseguem幾ية. ffen temperinhos, para budget satisfaction e jardin ar. Mas a gente não tinha ido rar para além disso. оре定mente com frutas as coisas importantes, e dão até para recorrer tudo isso.